Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui numa casa muito especial aqui de Monsenhor Tabosa Na hora que eu mostrar aquela foto ali pra vocês Vocês já vão descobrir onde é que eu estou Olha isso Nós estamos aqui diretamente na casa Do Senhor de Deus Mocó Eu vim aqui pra falar com a dona Aldenora E aqui nós estamos na sala Uma casa fantástica, gente, que coisa linda, viu? Olha que decoração, a escada Esses móveis em estilo antigo Verdadeiras relíquias Essas poltronas, nem se fala também, né? Coisa bonita Olha o capricho, gente Olha o capricho E eu devo informar que esta é a primeira vez Que eu tenho a honra e o orgulho de conhecer a casa Que pertenceu ao Senhor de Deus Mocó Grande ícone desta cidade Que faleceu em 2009 E deixou um grande legado De superação, de trabalho, de construção Um homem que teve grande influência nesta cidade E eu aqui, eu presto o meu maior respeito A admiração Pela pessoa dele Viu? Nós vamos tentar uma entrevista com a dona Aldenora Que é a viúva do Senhor de Deus E aqui é a parte externa da casa, né? O jardim Muito conservado Muito bonito também Vale muito a pena a gente ver O capricho, não é? Aquela palmeira gigante Que aparece em alguns vídeos meus Está aqui Na verdade são palmeiras Elas estão aqui Mais aquele pinheiro Jardim bem cuidado Jardim bonito Atraente Coisa bonita de se ver, gente E ali está a dona Aldenora Vamos agora fazer uma entrevista com ela Para ver que história ela tem para nos contar Para ficar nesse baú de memórias Para vocês e para mim Acompanhe a matéria, galera Vamos lá E é aqui Nesse espaço tão bonito Que nós vamos conversar um pouquinho com a dona Aldenora Esposa viúva do Senhor de Deus, Mocó É sim Dona Aldenora, muito obrigado por nos receber Viu? Muito Fico muito contente, muito feliz Que a senhora conceda essa entrevista para nós Como uma cidadã Esposa de um homem tão influente na nossa cidade É, graças a Deus que foi A senhora gostaria de falar um pouquinho do grande homem que ele foi? Não Ou da grande mulher que a senhora é? Não Pode ir perguntando que eu respondo Eu não gosto de falar em Popunha É? Tá bom Como foi, dona dona Aldenora? Nos anos 70, por exemplo Anos 80 A senhora acompanhou todo o progresso da cidade O crescimento, não foi? É, mas eu morava em Fortaleza Depois morava em Jacampari Depois foi que eu vim para cá Aí É Aí é uma coisa que eu nem sabia É Pois é Logo que eu me casei Eu fui para Fortaleza Passei uns anos lá Depois passei aqui no Jacampari No Catolé antigo Depois para Mons. Otabosa E a senhora é daqui de Mons. Otabosa mesmo? Não, eu sou daqui do interior também Eu nasci Meu pai Eu nasci no Jacampari Jacampari É Eu ouço muito falar esse nome Eu não sei onde é não É o Catolé antigo Catolé É É porque mudaram o nome dela Mas não deve ser muito longe daqui não É, não é perto É Tá certo E conheceu de Deus aqui mesmo? Foi ele e meu parente Eu conheci ele cedo E os filhos, dona Benor, tem quantos? Foram oito Foram oito Mas Deus levou O meu primeiro amor Foi meu filho Era um doutor um belino Ah, um belino Meu filho tinha três faculdades Mas os demais estão aqui ainda? Mas os outros Mas os outros são todos aqui Aqui no Mons. Otabosa mesmo Mons. Otabosa Todos comerciantes? Minha filha morava umas em Manaus Outros em Lourdes Mas estão todos aqui Fizeram casa E estão morando aqui Bem pertinho da senhora Bem pertinho de mim Bom, né? Tem dias que está todo mundo aqui em casa Maravilha Maravilha É Aí é aquela festa, né? É aquela festa Quando chega todo mundo Eu conheci uma igreja Que foi feita pela família Ali no... Na Trisidela? Na Trisidela, é Que igreja linda, viu? Vim de longe Aquele meu marido Ele tinha uma promessa De fazer uma igreja lá E botar Santa Isabel Que é o meu nome Meu nome é Isabel Não é Aldenora, não? Não, Aldenora foi o apelido que botaram Meu nome é Isabel Que legal Nome da minha avó Meu nome é Isabel A igreja ficou muito bonita Eu vi de longe, assim É, mas Ela também foi muito bonitinha por dentro A gente sempre dizendo Como é que queria Gostar assim A gente era toda a vontade A filha da senhora A... A filha dela, não sei lá A Sônia, a Eliana, a Rejânia A Rejânia Ela mostrou as fotos da igreja no interior Eu achei muito lindo isso também É Legal É a minha filha mais nova A Rejânia A gente chegou na loja lá E na hora que eu cheguei Que eu vi na parede um quadro Eu falei Quem é esse senhor aqui? Eu lhe dei Eu falei Ah, pronto Conversamos foi muito Quando ela falou da mãe dela Que é a senhora Me deu uma curiosidade Dona Adenora Será que ela aceita dar uma entrevista E conversar um pouco com a gente Pois é E as histórias Conta uma história Antiga pra nós O que que eram as brincadeiras da senhora Quando era criança? Bonecas? Era boneca Hoje as crianças não gostam mais de boneca Minhas netas não gostam de boneca É o celular Quando eu nasço já dá um celular pronto É isso aí E as bonequinhas eram aquelas de pano? Era Boneca de pano Quando me dava uma bonequinha mais bonita Ah, mas é uma alegria muito grande Que legal Talvez nem dê tempo Lá é tão bonito Lá na casa dela Tem piscina É tudo verde Muito bonita a casinha delas A casa é uma joia É Como a casa da senhora é uma joia Maravilhosa É A minha casa faz anos foi feita Não tá mais tão bonita Mas o estilo clássico É É É Conservar isso aqui é maravilhoso É Não precisa mexer nas formas originais Já é bonito É Pois é, dona Avenida Quer olhar a casa por dentro? Quero Vamos olhar Quero, quero sim Pode ir que eu vou acompanhando a senhora Essa aqui é a sala de chegada Sala muito bem decorada Meu quartinho de costura De todas as coisas que eu gosto é aqui Olha que legal É Tem uns artesanatos ali A senhora que faz também? É Os artesanatos eu sei o que faço Olha que legal É Boneca Essas coisas É porque eu já nem fui muito Eu vi a foto da senhora Ela tá Bem conservada Teve um ano Que sumiu A minha lapinha Como se diz As coisas de Jesus E eu inventei essa daqui Bem ligeirinho Enfeitei a casa sempre É Garrafa É José e Maria Jesus e Maria José Deu certinho, né? Foi Isso aqui Isso aqui As coisas Que eu gosto de fazer Artesanato Isso é pra entreter, né? É Que bonito É Os tapetezinhos que eu faço É só pra entreter o tempo mesmo E essa maquininha também deve ser Essa minha máquina É bem noventa Só com setenta anos Setenta? Setenta Setenta Mas logo que eu me casei Meu maior docomprei essa máquina Caramba Que legal, gente Mas dá costura bem Faço assim as coisinhas Que bom É uma vigorela ou é cinja? É a cinja E ali tem uma mais moderna, né? É, tem uma moderna aí Mas eu gosto mais da minha Muito bem Aqui eu gosto de tapeçaria Esse negócio assim Aqui também é Jesus e o Horto Mas todos esses foram Feitos por mim Ponto por ponto Não tava visto que a senhora tá boa ainda Não, tá ruim Mas também puder, né? Puder É, tem esses quadrinhos aí também Isso daqui tudo é feito por mim também Essas coisas Crochê Sou católica, gosto muito de santo Pois é Esse aqui é o retrato do meu marido O de Deus E o meu quando eu era mocinha Acho que eu tinha dezesseis anos Dezesseis Bem menininha, né? É Tá muito nova ainda Dezesseis anos Padre Alcides Esse aqui é a ceia larga Toda feita de pontinhos Os pontinhos, como são mil dias Foi a senhora que fez? Foi Nossa Tudo aqui, esses artérios da nossa eu fiz Que capricho, gente É Que coisa boa Eu gostei muito de fazer essas coisas É E aqui é meu santuário Você é católico? Sou não Você não? Nós somos evangélicos, mas eu tenho o maior apreço É Apreço e respeito É Pois é E acho bonito É Esse aqui é meu quarto dormindo Tá certo Ali tem uma arca bem antiga, né? É arca que fala? Cristaleira? É Eu tinha uma cristaleira, mas eu viajei e quebraram ela aqui Foi E tem só essas Deve ser foto da família, né? É, foto da família Todas da família Tem muito neto Graças a Deus minha família vim bem São quase todos formados São quase todos formados Olha que bonito Que imóvel lindo É Até coisa velha Vou abrir ali a janela Esse imóvel aí também tem um bocado de anos Tem um bocado de anos Esse aqui Tá com uns 50 ou 60 anos Isso aqui Isso aqui é retratar a família também Filhos, netos Filhos, netos Formatura dos meus filhos Graças a Deus eu tive o prazer de formar meus filhos Nasci no interior Mas sempre cuidei bem da minha família Não sei se eles agradecem Meu filho tinha até sua matura Era engenheiro Advogado E quando ele morreu ele fazia Um pouquinho que ele era médico Ele era Da medicina E morreu jovem, não foi? Morreu jovem Não, não foi nem tão jovem Hoje antigamente Quem tinha 60 anos Já tava velho Era Mas hoje graças a Deus Ainda tá muito novo Meu filho tá muito novo ainda Pra ter ido embora Ele tinha 60, era? Era 60 e pouco 60 e pouco Isso mesmo, né? Era muito querido o povo Não é porque fosse meu filho não Mas onde ele passava trabalhando Na medicina Os pessoal gostavam muito De se consultar com ele Isso mesmo Ele era filho do Ele era neto O pai do Dideus Chamava-se para um belino Era? E ele quando nasceu O Dideus quis botar o nome do pai Do avô no menino Aí botou um belino Esse nome é um pouco esquisito, né? Mas assim É O nome diz de... É tanto que meu filho é belino Aos neto Neto Pois bem Esse aqui eu retratei de formatura Esse aqui eu retratei também Isso aqui tudo é neto Tudo é? Esse aqui, olha Isso que engraçado aqui Pai, filho, neto Neto e bisneto Eita Olha aqui como... Né? Um belinho, né? É Pai, filho, neto e bisneto Nossa É Olha aqui É meu filho, um belinho Esse aqui Isso é Esse aqui é filho dele já Muito bem Isso aqui é formatura das outras famílias Tudo é família Isso aqui foi minha festa de 50 anos de casado Aqui, né? É Bodas de ouro Foi Ali tem mais família Mais família Tudo é família aí Ah, tá Aqui eu boto aqui Pra eles de domingo se juntar aqui Vão embora As bebidas vão embora Legal É Isso aqui também é... Esse aqui é meu retrato Aí eu tô até com essa roupa Aqui a senhora tinha noventa e um É Olha, que legal Uma homenagem ao dia das mães Foi Muito bem, gente Tá ótimo É Feliz demais Aqui até a cozinha Aqui a cozinha É Minha filha Faça um suquinho pra eles Faça alguma coisa O que nós encontramos aqui Hum? Esqueci de novo o nome Cecília 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 Tá aqui fazendo o almoço Cuidando da casa Oi, Cecília Oi A dona Aldenoura Que não é Aldenoura É outro nome É Isabel Meu nome Isabel Isabel É tanto que ele fez Essa igreja lá E queria que Fazia igreja E botava Santo Isabel Meu nome Acho que ele gostava Muito de brincar E eu Não era dessas Mulheres brinquedas Eu não gostava É da paz É de paz É de paz Graças a Deus Que eu sou Eu não tenho intrigada Graças a Deus Coisa boa Coisa boa Pra cá é o quintal Tem tudo aqui Eu gosto de criar galinha Eu boto os pintinhos aqui Quando eles estão maiorzinhos Eu boto pra lá Aham Pato 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 Tem um quintal lá Ali Tá cheio de pato É Olha que legal Muito bonito Viu Muito bonito Dona Isabel Essa aqui é a frente da casa Que já entra Pra ali Vem Agora você fala No nome dos meninos Tudinhos Das meninas Manda um abraço Pro seu neto Birneto Tataraneto Todo mundo Vamos ver se a memória Tá boa Vamos ver se a memória Tá boa Fala aí o nome dos filhos Tudinhos Os netos É É o Belino Sônia Eliana Evânia Rejânia João de Deus E Jean Carlos Aquele abraço Pois é Aquele abraço Pra todos aí E netos Também ninguém me lembra De todos os netos É Tendemos 15 Tendemos 15 Tendemos 15 15 metros É Tem muitos netos Ótimo 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 Muito bem pessoal Muito grato aqui pelo carinho Com que ela nos recebeu Falar conosco Falar com Falar com Com o povo da terra Né Eu tô impressionado Com a simplicidade dela Gente O carisma Olha Olha que simpatia Gente Tô muito grato Muito grato Por esse momento Quero deixar aqui um abraço Pra toda a família Todos os filhos dela As filhas As filhas Os netos E foi um prazer enorme Vir aqui Compartilhar esse momento Feliz Com toda a família Com todo carinho Muito agradecido Porque ela nos recebeu E impressionado com a simplicidade E a simpatia dela A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Agradeço a Deus Por mais uma oportunidade De gravar uma pessoa tão maravilhosa Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto